E aí pessoal, tudo certo? Eu espero que sim. Então vamos lá, vou tentar fazer um vídeo resumido para os senhores. Thor, só um pouquinho. Fica aí! Ele não é acostumado a ficar preso, mas eu tenho que limpar a calçada, daí já viu. Pessoal, essa moto aqui, ela estava com dificuldade para pegar, sabe? Eu troquei o cabeçote dela, né? Porque é o modelo de 2012, acabou rachando, daí foi colocada a vela fina e beleza, a moto ficou perfeita. Só que depois de uns mil quilômetros, ela tinha uma grande dificuldade para pegar, sabe? Daí eu falei com o mecânico, o mecânico falou, olha cara, às vezes ela pegava, às vezes ela não pegava, sabe? Daí você batia na partida, ópera, ela não pegava, depois você batia na segunda vez, ela pegava de primeira, então estava bem estranho. Resumo da ópera, gente, não era cabeçote, não era nada, era esse sensor aqui, tá? É um sensor de temperatura. temperatura, mas o engraçado, que você coloca ele, deixa eu pegar aqui, você coloca o multímetro para medir a resistência, ele funciona, sabe? Acho que ele começa com 1700, uma coisa assim, e vai esquentando e ele diminui, sabe? Eu achei muito estranho, mas é ele. E aí, olha só, isso aqui eu já tinha comprado antes, já faz tempo, que eu estava desconfiado, antes de dar problema no cabeçote, que poderia ser isso. Daí acabei comprando essa peça aqui, deu uma peça paralela, não é original, né? E não era, né? Eu comprei ano passado e não era a peça, era o cabeçote mesmo. E acabei ficando com ela. Daí resolvi testar, trocar. Mas como que a gente vai trocar, fala para mim, está vendo isso aqui, aqui, essa pecinha de alumínio, vai aqui, gente. Os caras da Ronda são foda, eles colocam aqui, não tem como você tirar, sabe? Essa aqui, como é modelo antigo, ele vai o filtro aqui, as mais novas, não vai, sabe? Não vai isso aqui. Mas aí eu desmontei tudo isso aqui, tudo certinho, mas ele não sai, fui lá, comprei uma chave especial para colocar, mas ele acaba pegando ali no corpo da injeção. Aí você tem que desmontar tudo, ou pagar, para alguém fazer. Daí eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Peguei a serrinha e fui cortando aos poucos, porque esse modelo tem esse negócio aqui, daí você pode pensar comigo assim, ah, mas isso aqui é uma proteção. Gente, mas não são todas as motos que tem, né? E outra, vai proteger o quê? Isso aqui é parafusar, é rosqueado lá no cabeçote, né? Ele é rosqueado, então aqui não tem nada para bater. Não é uma coisa que fica para fora, aqui exposto, não é? Eu achei que isso aqui foi colocado alguma coisa malandramente, para o cara não conseguir mexer em casa, né? Para o cara ter que, para o cara ter que pagar, né? Não desmerecendo o serviço dos mecânicos, não é isso? Que todo mundo tem que ganhar o seu dinheiro. Mas eu fui lá, cortei, deu um trabalhinho, levei uns 10 minutos para cortar com uma serrinha cega. Cortei aqui certinho, aí a chave vem aqui, ó, e você troca a hora que você quiser, ó. Olha lá, é brincadeira, né? É foda. Mas deu tudo certo, e funcionou tudo certinho, né? Então tá frio, aí ó, tá frio, 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 frio. Bateu, pegou. Bateu, pegou. Ele baixa a rotação, tudo certinho. E, então, essa é a dica para vocês, né? Às vezes é uma coisa simples, né? Lógico que pode ser várias coisas, pode ser bomba de combustível, né? Pressão, pode ser injeção, pode ser tudo e pode ser nada. E, no fim, era isso aqui. Ainda bem que eu já tinha, né? Ainda bem que eu já tinha. Aí troquei e ficou de boa, sabe? Mas até agora não me entra na cabeça por que disso aqui, sabe? Se alguém souber, coloca nos comentários, hein? Qual que é o objetivo disso aqui, tá? Porque isso aqui é só para você não poder trocar desse lado. Porque em questão de segurança... O que isso aqui protege? Fala para mim, gente. Nada força aqui, aqui não é uma coisa tão difícil de quebrar, sabe? Não é uma coisa... Meu Deus, ó, encostou ali, ele vai quebrar, sabe? Não sei o porquê. Eu acredito que é para dificultar mesmo para o cara pagar a mão de obra e trocar. Porque você tem que tirar a injeção ali, ó, corpo de injeção, daí você tira pelo outro lado. Essa é a minha opinião. Porque tem muitas motos aí que você vai ver e não tem. Ele está aqui direto. Acho que até a CG 160, se eu não me engano, não tem proteção nenhuma. Mas enfim... É isso aí então, galera. Tá bom? Se alguém souber por que tem isso aqui, me ajuda. Mas a minha não tem mais. E está tudo certo. Valeu, um abraço! E aí... E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL